Reflexões no Salmo de número 51. Medite, deixe seu like e se inscreva no canal. Salmo de número 51. Reflexões do Salmo 51, versículo 1º até o versículo 19. Então, a leitura devocional dessa noite aqui, a nossa reflexão, encontra-se no Salmo de número 51, verso 1º até o versículo 19. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para todas. Reflexões do Salmo de número 51. Um belíssimo Salmo, tá? Salmo de Davi, tá? Salmo de Davi. Então, deixe seu like, tá bom? Medite em cada estrofe desse Salmo ou em cada verso desse Salmo, tá bom? Medite pausadamente, deixe seu like e se inscreva no canal. Reflexões do Salmo 51, certo? Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom. Então, medite, se inscreva no canal, compartilhe em sua comunidade, tá? E leia pausadamente cada versículo desse Salmo, que com certeza um desses versículos vai falar muito ao seu coração. Então, tem certeza absoluta disso, tá? Que um desses versículos, com certeza, vai falar bastante ao seu coração. Reflita no Salmo de número 51. Deus te abençoe sempre. Uma noite cheia de paz, de livramento e também de vitória, tá bom? A reflexão desta noite encontra-se no Salmo de número 51. Amém? Uma ótima segunda-feira. Com certeza, Deus vai abençoar a sua noite e vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Graças e paz.